Vamos começando aqui. Eu queria primeiro falar um pouquinho sobre a felicidade do campo, de estar hoje aqui com Luca Gerzi e Paulo Costa Lima. É uma grande honra, Paulo, de verdade, estar com você aqui nessa mesa. Eu acho um momento muito bonito do campo. Eu sei que Paulo já esteve aqui no campo psicanalítico, né? Mas eu queria pontuar esse momento de volta aqui, né? Eu vou começar com algumas considerações sobre conexões e a gente vai tocando e eu passo a palavra para Lucas, né? Hoje é a volta de conexões após o recesso, né? Conexões esse ano que está na coordenação sou eu e Rafael, né? Della Sella. Ele fica dizendo que ele é o secretário e eu sou o coordenador, né? Então vou devolver aqui, né? Eu sou o secretário e ele é o coordenador, né? Estou aqui para ajudar, né? E com essa bela comissão, com Alex Leite, Angélia Teixeira, Antônio Neto, Carolina Biondi, Cristiane Oliveira, Soraya Carvalho e o Birajara Cardoso. Eu queria fazer um convite a vocês também, né? Já que estamos voltando, eu sei que hoje é sempre um horário, às vezes, difícil, após um CIP, após um seminário anterior, mas para dizer que conexões é um espaço aberto, esse ano a gente decidiu, né? Trazer em geral o debate sobre o cinema, então a gente tem tratado de alguns filmes, o debate psicanalítico sobre esses filmes, né? Trabalhamos o acontecimento, a arte, hoje a gente vai ter a oportunidade de falar sobre música e psicanálise, né? Então eu queria fazer esse convite a vocês, né? Porque é um seminário aberto, então que sempre façam essa divulgação, porque tem rolado debates assim, excepcionais aqui, né? Queria agradecer também a Angela Rabelo, né? Porque foi quem idealizou a mesa, então eu te agradeço, Angela, pela sua proposição, uma proposição muito bonita, né? A gente está podendo ter essa oportunidade aqui, né? E queria começar falando sobre meu currículo curioso para estar nessa mesa, né? Algumas pessoas podem estar se perguntando por que me colocaram para coordenar essa mesa, né? Eu mesmo vou dizer aqui, né? Hoje eu vou estar um pouco inspirado por estar do lado de Lucas e Paulo, né? Que para mim é um grande engenho da Bahia, né? Quem dirá do mundo. E aí vou falar um pouquinho, depois já vou deixar coisa que normalmente eu não faço, já vou deixar uma pergunta para o Paulo e ter a pachorra, de certo modo, de ter feito um poema, brincadeira, em sua homenagem, né? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, e eu tenho uma relação, assim, muito antiga com a música, né? Eu, no final do meu curso, eu fiz violão 1, né? Muito interessante uma disciplina de faculdade chamada violão 1, né? E teoria da música, né? Já pensando naquela época, nessa minha relação. Fiz bateria na UFBA, então aprendi, até certo ponto, ler partitura de bateria, e fiz violão clássico também. Agora, me perguntem se eu sei tocar alguma coisa hoje em dia. Estou aí no doutorado e na psicanálise, né? Alguma coisa mudou. Mas, me chama a atenção uma coisa que sempre me marcou no aprofundamento desses estudos teóricos em música, né? Eu empaquei na tercina. Eu ia estudar, sempre estudava muito bem ali com o metrônomo, né? Então, sempre tinha uma disposição, sempre acertava na caixa da bateria, né? Mas chegava na tercina, sempre saía do ritmo, né? Não, quem vai explicar quem é tercina? Ou é você, ou é Paulo. Como eu disse, minha carreira, né? Aqui é só a relação com com a psicanálise, né? E a pesquisa hoje em dia. Mas eu sei que vocês falem um pouco sobre isso, né? O que é que vocês acham que é a tercina, né? Então, então é isso, né? Eu queria... É quase que um absurdo estar aqui apresentando o Paulo Costa Lima, mas eu queria colocar ele como maestro, compositor e professor, membro da Academia Brasileira de Música, né? E aí, dentro de um currículo que, assim, eu acho que a gente tem que ter muito orgulho, eu vou falar por mim, né? Desde que eu acompanho o Paulo, é uma daquelas pessoas que eu acho que são únicas, que passam pela gente, e eu acho que a gente tem que ter muito orgulho dele ser uma pessoa baiana, né? Brotas, né? E aí, é isso. Eu queria começar com essa pergunta, né? Professor, acompanhando sua ontologia da bunda, ou de esbundologia mundana. A tercina não é uma que alta era baiana, né? Não, eles vão explicar, né? Vocês vão vendo aí os termos. E aí, eu queria começar, e depois já apresento o Lucas e passo a palavra diretamente. Pedindo desculpa por esse poema que eu fiz, mas foi em sua homenagem, né? Chamado Tercina. Baiana Sina é Tercina. Bundologia. Tempo cínico haverá de Tercina. Como fazer Tercina? Berimbal tem, samba tem, foda tem. Erudita quebra a sina, exudita a sina, requebra a sina. Maestro gesticula, professor Lima, compositor perde. A Tercina é um incômodo, está fora do Deliradux. É o andar de qualquer bunda. A Tercina é o Deliradux. Deliradux. Quem sabe você, em algum momento, no seu trabalho de Instagram, em outro momento, não pode fazer essa ontologia da Tercina aí, né? Então, eu passo agora a apresentar a Luca Gerzi, agradecendo também o convite, a concepção da mesa. Luca Gerzi é psicólogo, psicanalista e crítico cultural. Luca, inclusive, é vencedor de alguns prêmios literários e tem um blog muito interessante de crítica cultural, que ultimamente eu pude ler um pouco mais, chamado O Último Baile dos Germantes. e tem um currículo interessantíssimo. Ele pode falar mais sobre isso. Então, eu passo a música diretamente para você, Luca. Boa tarde. Primeiramente, eu queria agradecer a hostilidade que o campo tem tido comigo esse ano, não só nessa mesa, mas eu tenho frequentado o campo quase todas as semanas, às vezes mais de uma vez por semana e eu que sou tão refratário a me inscrever em escolas tem sido, de fato, uma acolhida hospitaleira aqui. E dizer o seguinte, que esse título que eu dei à mesa de ser uma homenagem a Paulo Costa Lima, na verdade, foi uma tentativa de trazê-lo aqui porque foi que bom que funcionou. Porque, na verdade, eu queria falar que era só uma metapsicologia da música, mas que não é uma tentativa em vão, porque eu acho que, de fato, do que eu já li, quem tenta fazer uma metapsicologia da música mais a sério, por causa da proximidade que ele tem, tanto com a psicanálise, pelo menos a mim, ele falou que tem décadas de análise pessoal e, de fato, isso aparece na obra de Paulo Costa Lima e também com a música. Ele, de fato, consegue estar nesses dois campos, de alguma forma, ele consegue avançar numa metapsicologia da música, embora eu entenda que é uma metapsicologia muito freudiana, muito ligada ainda ao imaginário freudiano. E eu queria hoje tentar uma metapsicologia mais lacaniana e, bom, heresia de minha parte, que eu não gosto de me dizer lacaniano, ao contrário, eu prefiro dizer que eu não sou de jeito nenhum, mas eu acho que é por aí. E aí eu ia lembrar o seguinte, que essa mesa, pelo menos esse convite, surgiu quando eu conheci Angela Rabello e ela me chamou para vir na Jornada do Campo, ela disse assim, você não quer ir hoje na abertura da Jornada do Campo, não? Hoje vai ter Mário Eduardo da Costa Pereira falando lá, e era no mesmo dia que a Ossufo ia tocar a quinta de Schubert. Eu disse, eu não, eu prefiro ouvir Schubert, a piada era essa, não faço nenhuma questão de ficar ouvindo mais uma vez, mas não precisa mais falar. Eu acho muito mais interessante ouvir uma simpanha de Schubert que eu não tinha ouvido ainda, embora eu não sou nenhum schubertiano nem nenhum fã de Schubert, eu acho Schubert um grande sinfonista, é claro, mas não é meu sinfonista preferido, mas eu acho que sempre vale a pena, de fato, não tinha ouvido a quinta e é muito boa. E aí a questão que eu coloco com essa piada, porque a Xixi tem um sentido, é assim, por que é? Qual é o sentido disso para mim? De que por que eu prefiro ir ouvir Schubert depois de um dia inteiro escutando, analisando, do que ir para uma escola de psicanálise e ouvir um analista falar, ou discutir com colegas analistas? O que me leva a uma pergunta, ou pelo menos uma proposição de que prazer específico existe com a música? E eu vou chamar de prazer no sentido que eu não coloco como um gozo, não é um gozo da pulsão evocante. Eu diria que é um prazer e eu acho que o que é específico do prazer com a música e com a música de concerto ou com o que eu chamaria de música pura tem a ver com o seguinte, eu vou falar mais disso, mas eu vou falar meio como um axioma, que é a possibilidade de obter um prazer pulsional, é o prazer da escuta, é o prazer pulsional, na ausência de um objeto pulsional. Esse objeto é completamente substituído por uma escrita, por uma letra. O que é curioso é que essa seria a definição mesmo de objeto A, lá onde não tem um objeto, o lugar tem uma letra. Por que eu digo que é assim objeto? E no que eu chamo de música pura, eu estou usando música pura no sentido que André Bazan fala de cinema puro, quando ele vai comentar o Fantasia de Disney, que aliás é um filme que não há absolutamente nada, só a música e imagens correspondentes àquela música, por vezes muito abstratas, por exemplo, no episódio da Tocata Fogo em Ré Menor de Bar, em que são apenas traços no espaço, não tem nenhuma consistência imagética. Em outras, ele vai de algo mais ou menos abstrato em direção a algo mais concreto, por exemplo, na Sagrada Sona da Primavera que eu acho lindíssima, a Sagrada Sona da Primavera de Disney em fantasia. Quando eu era pequeno, eu gostava muito de fantasia, assistia infinitas vezes, meu nome levava o senso para assistir fantasia quando tinha. Eu não gostava muito, eu dava meio medo, uma coisa meio de terror, porque tem a toca dos dinossauros, são extintos, e que, de fato, é uma interpretação muito suigênese, que não tem nada a ver com a Sagrada Sona da Primavera como concebido por Stravinsky, que é um ritual pagão, não ao contrário, a tentativa de compreender a evolução da vida na Terra e, nesse episódio de Disney, parte do abstrato, células, até o desenvolvimento de vida complexa. Mas, enfim, Bazan fala disso, é curioso que Bazan fala de cinema puro, falando de um filme que é basicamente música. E o que tu chama de música pura é a música que abre mão do que popularmente se chama de letra, que é os versos de uma música, que, de agora em diante, eu não vou chamar de letra, eu prefiro usar o termo em inglês que é lyrics ou verso ou texto, porque o que eu entendo como letra na música é a escrita musical sem significantes e esse texto com significantes que se canta, isso que popularmente se chama de letra, eu vou chamar de versos ou de texto ou de significantes mesmo ou do que for. Então, eu ia dizendo, música pura é a música que não tem nem voz, não entendo assim, nem texto, textos de significantes, que é o que equivale para o mundo ocidental a música de concerto, a música erudita europeia ou a música, digamos assim, estabelecida por Bach ou a partir de Bach. Já existe gente de Bach, mas Bach a define gramaticalmente. E esse prazer que eu disse que é muito singular tem a ver com esse tipo de música. A música se escuta passivamente que não tem texto e que não tem voz, não tem objetos funcionais. Ele é um prazer completamente artificial. A gente se escuta alguém lendo algo através de um instrumento ou de mais de um instrumento musical no caso de uma orquestra. Mas é curioso que tem duas... Tem uma afirmação célebre de Freud, que Freud diz que ele não gosta de música. É curioso assim, João Cabal de Melo Neto, que é meu poeta preferido, também diz que não gosta de música. E Caetano tem uma célebre canção sobre isso, um poeta que não gosta de música e um mútuo que não gosta de poesia, que seria o João Donato. Freud diz que não gosta de música. Ele não gosta. Ele diz que não suporta. O termo, Paulo insiste nisso em um texto seu, que não é gosto, é suportar. que a música o toma, não é que o atinge ou afeta, mas o toma, mas que ele não suporta aquilo, porque ele não consegue entender racionalmente como é que a música, que não tem palavras nenhuma, Freud dizendo, pode criar afeto em alguém. O que sempre me pareceu da parte de Freud uma espécie de resistência, uma denegação, por vários motivos. Você fala do caso Hans, eu concordo, mas eu vou chegar nele depois. O que, primeiro que me chama a atenção é o seguinte, que Freud atendeu o Maler, Gustav Maler, que para mim é o grande herdeiro de Beethoven, que eu acho que depois da morte de Beethoven, todo mundo quer imitar Beethoven, mas ninguém consegue herdar a falta de Beethoven, e Maler herde exatamente isso. E Maler pede análise a Freud, não é bem pede análise, Maler estava num casamento muito mal fadado com a Alma Maler, que era também ela própria intelectual, e naquele momento, já tendo o caso com mais de um outro intelectual europeu, com Walter Gropius, com Oscar Kokoschka, aquilo era muito pesaroso para Maler, tinha a ver com a tentativa de Maler ser reconhecido, ele era judeu, numa sociedade não judaica, numa sociedade antissemita, como era o mundo austro-húngaro, e ele pede análise a Freud. Essa análise demora a acontecer, eles nunca conseguem um horário, lá um dia Freud consegue um horário assim, Maler por acaso, Maler não morava em Viena, estava em Viena, uma coisa assim, não lembra que ele estava. Eles estavam na mesma cidade e por acaso conseguem um horário, e Freud faz assim, então tá bom, então vou deixar meu dia livre para ele escutar o dia inteiro. É uma única sessão, longa, com Maler, e que tem por efeito ele conseguir, por exemplo, se separar de alma, e tem um efeito para Maler. E essa sessão não passa em brancas nuvens na letra freudiana, tem um momento, não me lembro em que texto é, que Freud comenta o modo em que Maler escreve suas sinfonias, e me parece uma interpretação muito precisa, como se houvesse uma teoria da música em Freud, que ele diz o seguinte, que Maler, a obra de Maler tem ao mesmo tempo algo muito dramático e violento, como se fosse uma massa sinfônica de fundo, com uma melodia muito tênue, terna, quase um lulabai. Eu concordo, eu acho que já desde a Titã é assim, sobretudo o terceiro movimento da Titã, que tem o tema do... do Ferrejac e outros temas populares judaicos, mas que ganha aquela massa potente da sinfonia de Titã, que eu acho lindíssima. E ele diz assim, que isto tem a ver com a própria infância de Maler, que Maler, por exemplo, vinha de uma família muito pobre, tinha umas cenas de violência em casa da mãe com o padrasto, ele saía de casa para não ouvir aquelas cenas sexuais violentas, e sentava do lado de um realégio, ele ficava ouvindo músicas de realégio. Bom, como é que Freud diz que ele não consegue compreender como é que a música atinge ou afeta alguém, se ele consegue fazer este tipo de interpretação, que eu acho bastante sofisticada, e a partir de um escudo analítico da obra de Maler. De fato, a obra de Maler é assim, ela é profundamente erótica, de um erotismo muito violento, mas que ao mesmo tempo tem algo não infantil no título de Schubert, mas uma doçura de melodia pela frente, que costura ou a sinfonia, ou pelo menos o movimento sinfônico de fora a fora. A sinfonia eu não acho, porque eu acho que em Maler muitas vezes ele acaba fazendo sinfonias tão grandes, tão descabidas, que elas meio que se desencaixam com uma quinta sinfonia, por exemplo, eu acho cinco movimentos uma coisa exagerada, eu não gosto. E o caso clínico do Pequeno Hans, o Pequeno Hans, o nome dele, de verdade, é Robert Graff, que depois vai se tornar um grande maestro, vai emigrar para os Estados Unidos, é para os Estados Unidos que ele emigra, eu acho, ou é para a Inglaterra? Quem acha que é a Inglaterra? Mas ele se torna um grande maestro depois, não sei se compositor, inclusive um maestro dentro da tradição maleriana, curiosamente, meio da tradição de Leonard Bernstein, do próprio Maler. E Paulo fala disso, eu queria até ouvir mais ele sobre isso, inclusive, não precisa ser assim, eu falo, depois ele fala, depois isso é uma coisa circulando, circulando entre as pessoas, não quero que seja uma coisa muito formalizada, não. Paulo Costa Lima tem um texto em que ele diz isso, que ele propõe que a música tenha algo como terceiro tempo da análise de Hans, isto é, pai, cavalo, castração, cavalo, medo dos cavalos, e por fim a música. Eu tenho a impressão que no caso clínico de Hans, Freud aponta para isso, mas que não fala muito disso, eu queria ele ouvir mais sobre isso, quer falar sobre isso agora? Ou quer deixar para depois? Não, então eu continuo. Bom, então me parece, nesses dois casos, assim, por que que Freud diz isso? E Lacan vai dizer algo, não digo oposto, mas assim, bem diferente disso no cenário mais ainda, em que ele vai dizer assim, precisaríamos ainda falar sobre música, e é curioso que ele coloca no seminário mais ainda, porque eu acho que é um seminário sobre o outro gozo, sobre aquilo que não se escreve, mas que se reescreve, então nesse sentido sobre a letra, é como se, quando Lacan consegue transpor, chegar numa clínica do real, podemos dizer, ou numa teoria mais propriamente do real, pensando que até o seminário 17, 18, ele está ainda teorizando muito simbólico e nos primeiros seminários muito imaginário, é que ele pode dizer isso, então ele tem que falar de música, como se a música vai fazer essa borda no real, que é exatamente da ordem da letra, mas não da ordem do significante. Deixa eu ver onde eu estou, falei de Cabral já, aí, bom, acho que vale a pena falar um pouco de onde é que vem minha proximidade com a música, porque também aí eu vou lançar a mão de uma outra coisa, que diversas pessoas, tanto o Paulo Costa Lima, quanto uma moça de Minas Gerais, escanalista, depois do doutorado e tudo mais a monografia de pós-graduação dela em teoria psicanalística é sobre música e psicanálise, chama Daniela Torino do Ultra Viola, insistem muito na apreensão passiva da música, que eu concordo, mas eu acho que isso é muito relativo e eu vou dizer porquê. Bom, a minha proximidade com a música, eu acho que eu venho de uma casa em que as pessoas ouviam muita música com grande diversidade, tem um, digamos assim, um certo sintoma familiar, que é um piano Essenfelder de 1893, que ninguém consegue dar fim a esse piano, minha mãe ganhou quando era adolescente para aprender a tocar piano e aprendeu durante um tempo. E, para quem não sabe, Essenfelder era uma excelente marca de piano, mas eu tenho peculiaridade, ela tem uma acústica muito bonita, o tamanho da harpa, mesmo para estar em pianos de armário é de um piano de meia cauda, então ele tem uma volumetria, tanto o objeto piano quanto o som dele tem um volume muito incomum para um piano de armário doméstico com agudos muito nítidos, é um piano realmente muito bom. E a fábrica ficava em Curitiba, no Brasil, e minha mãe parou de tocar piano, isso foi para uma prima minha que era cega, com uma espécie de tentativa meio terapêutica, pedagógica, tocou durante o tempo, mas depois, aí foi parar num porão, estava se perdendo esse piano, se estagando todo, aí trouxe, levou um tempo assim no hall de entrada do playground do prédio, eu tenho que levar para cima até, enfim, afinar, aí eu estudei um tempo, depois parei, depois pensei em dó para o Nelgibar, não consegui, mas o Eduardo Torres foi lá, valeu, disse, vale a pena, mas eu não tenho loteria de piano, como é que a gente faz com isso, na época não tinha sede ainda do Parque do Queimado, aí foi uma enrolação, mas isso marca como uma música da presença em minha família materna, sobretudo. Acho que, da parte de meu avô, Alex Sinaldo, que você deve ter conhecido, não, eu acho que ele era um homem intelectual, mas um homem intelectual muito ligado às artes plásticas e às letras, à literatura, à música menos, mas a parte dos meus pais, sim, se ouvir muita música, eu me lembro assim, minha mãe meninava cantando Leãozinho, Veloso, meus pais ouvindo Queen, Pink Floyd, e minha mãe tem um gosto muito particular por Mozart, me apresentava Mozart desde pequeno, então acho que vem daí, mas também isso compôs minha formação como analista, porque nos meus anos, digamos assim, em que já tinha incluído um primeiro bloco importante de análise, já clinicava, trabalhando no hospital, mas não era, não me nomeava ainda analista, aí depois trabalhei um tempo no PlanServe, nesse tempo foi quando foi no primeiro, sobretudo no primeiro mandato de Wagner, quando o Márcio Meirelli foi secretário de Cultura e que eu conseguia compreender muito e defender muito bem as políticas culturais de Márcio Meirelles e alguns amigos insistiam, você não pode defender isso assim, em pares, você não pode virar uma espécie de John Donne tropical, você precisa falar disso em público, alguém tem que defender isso publicamente, e de fato, foi aí que comecei, não era apenas musical, sobretudo cultural, mas de fato, assim, eu acho que a grande herança do, sobretudo no primeiro mandato de Wagner, mas da gestão de Márcio Meirelli para a Bahia e para o Brasil é indubitavelmente o Neljibá, e assim, quase que por efeito do Neljibá, é curioso, eu acho que é por efeito a Osba, assim, a Osba já existia antes, eu sei disso, mas assim, a força que ela ganha depende muito do Neljibá no primeiro momento na gestão de Ricardo Castro, depois assim, a publicização da Osba vem assim, quase depois do Neljibá se constituir com a sede do Parque do Queimado e tal, então essas coisas estão aí muito colocadas, então de fato, o blog acabou sendo muito, que é esse blog, que a gente falou, muito ligado à música, e isso teve grandes efeitos, assim, por exemplo, eu me lembro quando a Osesp não estava bem, na época que era Ion Paschal Totelier, que era diretor da Osesp, não foi uma fase boa da Osesp, Neschen foi saído assim, muito abruptamente, sem conseguir preparar uma transição para a Osesp, mas também o modelo da Osesp naquele momento não era muito bom, né, concentrar nas mãos de uma só pessoa a gestão administrativa, a gestão artística de uma coisa que é dimensões internacionais como a Osesp, e aí o Itaú Cultural me chamou alguns críticos do Brasil todo para irem assistir para um conceito da Osesp na Associação de São Paulo e escrever sobre isso, e fui, um dos que foi chamado aí, fui lá, escrevi, e mais recentemente eu tentei com um colega, psicanalista em formação de Nova York, que dá aula de piano, é pianista, grande pianista, e dá aula de piano muito para crianças autistas, mas não só, mas tem algo ali da clínica, fazer um podcast em inglês sobre música, psicanálise e cinema, mas o cinema entrava quase como um acréscimo imaginário, uma coisa assim, um primo pobre, que chamava The Image That Are Not There, que é uma referência à frase de Bunuel, para dizer que Bunuel dizia assim, o cinema é a arte da narrativa por imagens que não estão lá, por imagens omitidas, que é a própria constituição do sonho, o sonho é o sonho que se relata em análise, falando para alguém, é o que resta do que se lembra, mas o sonho é constituído por imagens que não são ditas, que tem que ser construída depois por hipóteses, por interpretação, mas que acaba sendo a definição também da música, a música constrói imagens que não estão lá dadas, a própria melodia constrói uma imagem. Exato. Mas acho que, muito ligado ao blog, e aí acho que tem um efeito político muito importante, foi o que eu chamei naquele momento de cartel da canção, sobre a canção, que não era exatamente um cartel, eu usei o nome cartel porque tinha algo de um cartel, personalista, mas nunca foi um cartel, inscrito na escola, com alguns anos de trabalho, ou alguns tempos de trabalho. Tinha uma coisa que vinha muito de Zé Miguel Wisnik, na USP, de dizer assim, que a canção acabou, que o formato canção não existe mais, porque a canção brasileira estava em crise, tudo parecia uma aberração muito grande. Leite Eres Leite, me lembro assim, pouco antes, morreu na pandemia, mas pouco antes da pandemia, ele encontrou essa classe que o Leite Eres fazia, encontrava a pessoa, pegava pelo braço, levava meia hora falando, e eu tenho saudade de Leite Eres por causa disso, e Leite Eres dizia assim, eu preciso mostrar o cartel da canção para esse povo de São Paulo, que está lá o povo dizendo, a canção acabou, e eu digo, não acabou não, está lá, estava doido, tem canção ainda ali, que aquilo me incomodava muito, eu dizia assim, como é que acabou, se a canção, justamente nessa década, cumpriu uma função fundamental, inclusive na derrubada do carlismo e na construção da primeira eleição de Wagner, eu dizia isso muito ligado à figura de Pedro Pondé, que estava lá, participou da campanha de Wagner, e tinha naquele momento uma coisa, ele conseguia furar a bolha do achacista, você tem vídeos de Pedro com o círculo, por exemplo, um show em Itabuna, duas mil pessoas cantando, apanando o pulmão, não conseguem nem ouvir a voz de Pedro Pondé, um estilo de música que não era do achacista, que falava, sem falar diretamente contra o carlismo, era disso que ele estava falando, e outras coisas, como é que a canção acabou? A canção acabou, que amplia um papel fundamental na política baiana nesse momento, e aí esse cartel se construiu assim, eu chamei quatro compositores de canção, e aí foi muito para a comunidade pessoal, para me darem uma entrevista sobre isso, a canção acabou, e não acabou, que função ela tem, onde é que está a canção, o que é canção? E é curioso que canção aí nem sempre foi canção com voz ou com letra, com letra no sentido de contexto, porque uma dessas pessoas que eu chamei foi o Morotó Slim, naquele momento no Retrofoguetes, tinha acabado de lançar uma verdadeira obra-prima, que é o disco Tcha-Tcha-Tcha, todo instrumental, mas que eu considero um disco todo de canções, porque eu acho que a canção não é só a presença da voz ou a presença do texto, mas a presença, aí eu vou dizer assim, da constituição de significantes a partir da própria escrita musical, e esse significante eu vou chamar propriamente de melodia, que eu diria o seguinte, que a escrita musical como letra é da ordem da harmonia e do contraponto, mas aquilo colocado em série, em certa relação, cria melodias, e a melodia sim tem um efeito significante, tem algo que significa que a escrita transcende e vira um texto a forma interpretada, inclusive, acho que isso que permitiu a Freud compreender o que compreendeu da obra de Mahler, porque eu acho que como ele escutou Mahler clinicamente, aí ele pôde pegar o que havia de letra e compreender, ah, isso aqui forma uma melodia, essa melodia tem a ver com esses outros significantes que eu ouvi ir na clínica atendendo Mahler. Bom, aí foram Borotó Slim, Tiago Calu, na época no Clube de Malandragem, Pedro Pondé e Dan, da Formidável Família Musical, infelizmente, virou bolsonarista. Uma pena, compunha a canção com poucas pessoas. E eu chamei de aspas, mais um, Letiéris Leite, que justamente não faz canção, mas é um grande arranjador de canções ou de tudo, mas Letiéris, assim, eu sinto falta de Letiéris todos os dias da minha vida, assim, eu lamento, eu acho que é uma coisa que marca ao fim do que eu chamei de reforma cultural do bairro, a morte de Letiéris Leite. Eu acho muito difícil pensar os rumos políticos da Bahia sem que ele exista, porque Letiéris é gênio para tudo, não é só gênio em música. Tudo do que ele falava, ele uma vez levou um tempão comigo falando sobre a economia do pagodão, a economia nele, como é que o dinheiro do Achecisten passava por astros de pagode, que eram, claro, muito mal pagos no Achecisten, mas ainda assim aquilo era uma renda e aquilo chegava, por fim, em bairros periféricos de Salvador e mudava, digamos assim, a própria conformação das ruas. Letiéris conseguiu pensar nesse nível, então eu chamei ele para ser o que eu chamei de mais um naquele momento, que era para ler essas entrevistas e falar comigo, primeiro escrever, mas Letiéris era muito pac-psíquico, eu não conseguia escrever, me dar uma entrevista sobre essas entrevistas, comentando essas entrevistas, essas quatro entrevistas, o que ele compreendia a partir dessas entrevistas. Para ele foi importantíssimo, nós tornamos grandes amigos depois disso, e, bom, quero dizer com isso, que essa proximidade com a música, que foi o que eu falei no começo, tem a ver, não é dissociada do meu exercício como psicanalista, ela está na minha formação, mas também está, assim, digamos, nos intervalos de descanso, voltando à piada original desse convite, porque ouvir Schubert naquele momento, digamos assim, limpa o ouvido, é como se eu pudesse ouvir a letra sem qualquer compromisso com a significação, digamos assim. Mesmo quem pode dizer que a Machubert é um grande melodista, você acabou de me dizer que melodia é significante, certo? Mas sem o compromisso de compreender. Eu estou no polo aposto de Freud, se Freud se incomodava porque ele tinha um efeito do qual ele não compreendia, é justamente aí que dá o meu prazer, que esse efeito da música exista sem que eu tenha um compromisso de compreensão com ela. E você fala disso em mais um texto. Isso é o que eu já falei, é muito inscrito. Ah, sim. Mas por que eu acho que nem todo consumo de música é passivo? Porque eu acho que a gente diz que o consumo de música é passivo, a gente está muito interessado no que eu chamei de música pura, que no Ocidente a música era o dito europeia, mas pode ser, por exemplo, a música era o dito indiana, pode ser a música era o dito japonesa, pela via do Chame Seng, eu realmente não conheço, não tenho como saber. Conheço muito superficialmente, não tenho como dizer com precisão. Mas é essa música que prescinde da voz e prescinde das palavras. Mas nem toda música é assim. Justamente a canção não é, a canção tem dois efeitos curiosos. É uma coisa que a gente... A gente chega à conclusão nesse cartelzinho sobre a canção que está lá no blog, quem quiser ler, pode ler. Que a canção serve para fazer laço social, diferente da música dita pura, em que mesmo que você tenha duas mil pessoas num teatro ou numa sinfonia, aquele prazer é muito solitário. Enquanto a canção, justamente, ela não é passiva nem solitária. Se canta junto, se é levado a dançar, se é levado a dançar em dança de par. E aí vem uma outra coisa que está na minha formação mais recente, que é a dança de salão, que eu me propus falar sobre isso ano que vem com o pessoal da Casa 4, Alisson George, Marcelo, que tem feito uma teoria da dança de salão, que eles chamam de queer. mas eu acho muito próximo da psicanálise, porque assim, põe em xeque as posições assim, dama, cavaleiro, condutor, conduzido. Mas a dança de salão, por exemplo, depende intrinsecamente da canção, que é uma forma de música, e ela não é passiva, ela é intensamente ativa. Mesmo do lado da dama que é conduzida, é preciso assim, ela é conduzida, porque ela não pode se antecipar ao cavaleiro, mas ela tem que reagir ao que o cavaleiro faz. Algo com o corpo, a canção tem um efeito no corpo do sujeito, tem efeito nos corpos, faz um laço, algo em cadeia. Daí o efeito político da canção, a canção se transmite, tem algo da transmissão, da transmissão de um desejo, eu acho que, quanto à transmissão da música pura, colocaria mais na transmissão de uma falta. E, como eu já disse, a melodia acaba ficando um litoral entre ambos, porque a canção depende da melodia, mas a música que eu chamo de pura, a música de concerto, a música sinfônica, a música erudita europeia, ela tende à melodia. Mesmo, por exemplo, a gente pode pensar que Bach tem uma certa rejeição à melodia, ele tem que ter sempre uma gramática da harmonia e do contraponto, mas, ainda assim, Bach chega à melodia, meio que quase sem querer, não é o objetivo dele, mas ele chega a construir melodias, no fim das contas. Então, a melodia faz essa borda entre o que seria a música erudita, vou chamar erudita, e a música popular da canção. Mas também, por exemplo, diversos compositores eruditos produzem canção, produzem lead. Schumann produz lead, Brando, vários, Schubert também, alguns, ou a própria ideia de dança, dança eslava, dança húngara, também de Brando, de Vorá, que estão ali na borda, entre o que seria a música pura e a canção, embora elas não tenham voz, nem tenham texto. Isso aqui também já falei. E a gente pode ainda radicalizar, é um tema que lhe interessa, Paulo, do Carnaval, é um tema também que a mim interessa, porque o Carnaval é uma coisa que me... Inclusive ontem, escutando, analisando, que está trabalhando na Secretaria de Cultura e Turismo de Minas Gerais, infelizmente, na mão de Zema, mas o trabalho, às vezes, parece que está sendo interessante. Iam fazer um encontro estadual sobre o Carnaval. Eu perguntei assim, será que não valia a pena fazer um federal? Porque o Carnaval de Salvador, ou do Rio de Janeiro, ou de Olho, do Indor de Recife, ficam sempre como problemas locais, sempre são problemas federalizados, quando, na verdade, isso é uma marca internacional do Brasil. Acho que caberia, e não sei por que Gil não fez, quando foi ministro da Cultura, ou Juca, que era baiana, mas Margareth está lá e devia fazer. Mas eu queria dizer o seguinte, que a canção no Carnaval, inclusive, tem esse efeito de contaminação ativa e de formação de laço pelo corpo muito radicalmente. As massas de corpos que vibram no Carnaval, entende? Ou vibram juntas, ou vibram juntas em série, ou vibram na trocação de murro da pipoca, e que marca de que a música nem sempre se construiu tão passivamente. A música era o dito, assim, a música popular é justo ou oposto, ela só era consumida com participação. A voz não é uma coisa que só se ouve, é uma coisa que se canta junto. E eu falaria mais, eu pensei em falar sobre a questão da gramática em barra e da surdez de Beethoven como um sintoma, é algo que eu falei longamente no meu podcast, mas eu prefiro deixar para depois focado. E também sobre a questão da escola, da escola de música como algo muito próxima da escola de psicanálise por causa do ensino de composição, mas eu vou deixar para depois, eu queria ler um pouco. Paulo, eu queria começar te pedindo desculpa que era para eu ter passado diretamente a palavra para você, mas como eu passei a música inicialmente para ele, eu estou do lado da própria música aqui. eu queria passar diretamente a palavra para você também, para você fazer algumas considerações, mas já deixar também de forma assim, aquilo que eu tinha te pedido, se você pudesse, eu acho que é um grande momento aqui poder ouvir também algo que eu já ouvi em algum momento, que é como você teve essa relação com a psicanálise e com a música também, antes de tudo. Obrigado. Bom, boa tarde a todos vocês e um abraço aqui aos aos colegas da mesa. Eu acho que eu estou fiquei muito contente de ser convidado, de estar participando desse evento, mas acho que cabe uma explicação inicial, porque eu fui convidado inicialmente por Ângela para participar e eu entendi depois. Eu inicialmente pensei que era, eu já fui convidado outras vezes para falar como músico para a sociedade de psicanálise. Já fiz isso umas quatro ou cinco vezes, mas é falar como músico e eu me sinto à vontade nesse papel. Mas, sendo uma mesa numa sociedade psicanalítica, eu avaliei que eu precisaria um mergulho muito mais, que demandaria um tempo muito maior do que eu poderia dispor. Então, eu acabei dizendo, olha, eu não vou poder aceitar, porque isso me levaria três meses de trabalho para ler a literatura que seria precisa, formular um texto. e aí ficamos em contato, eu e Lucas conversando, ele me pediu textos que eu havia escrito, eu disponibilizei e fomos falando, mas eu estava certo que eu não podia atender aquele convite. mas, na semana passada, eu vi no post que a fala de Lucas seria uma homenagem a Paulo Cortarino. Então, seria uma grande falta de educação eu não comparecer. Então, eu compareci menos por narcisismo, mas por uma questão de educação. Eu respeito muito essa instituição, as pessoas que estão aqui. Como eu disse, em 1973, portanto, já são o quê? 51 anos atrás, eu com 18 anos bati no Hospital Ananeri e disse que quero ser estagiário. Estava medicina, estava no primeiro ano e queria estagiar. Era a comunidade terapêutica do Hospital Ananeri e Aurélio Souza era o diretor. Ele disse, mas você no primeiro ano não vejo sentido, mas se você quer, se não, eu quero. Então, eu vou falar com o diretor científico. Aí tinha que entrar no meio dos loucos todos, eu morrendo de medo, mas entrei. Quem era o diretor científico? Jairo Gerbácio. A gente está falando de 51 anos. Eu fiquei seis meses participando dessa comunidade terapêutica num grupo onde eu não podia falar e tinha uma psiquiatra que coordenava o grupo e os internos, os pacientes. Imagine uma pessoa que não fala num grupo. Ele é o... Todos olhavam para mim quando falavam alguma coisa, achando que eu era a fonte do poder. O suposto saber estava ali. E eu aprendi a conhecer, por exemplo, o que era um depressivo, um maníaco depressivo. Pedro, Malu, e nunca dei uma palavra. Mas, no último mês que eu estava lá, eu cheguei e ele estava rodando o hospital todo, cantando. pare de tomar a pílula, pare de tomar. E tinha desfeito dois colchões, tinha comido uma penca de bananas, então, ele tinha entrado em mania, e eu conheci, que só tinha visto o Pedro deprimido durante cinco meses, de repente, é isso? Então, esse tipo de aprendizado. em 1973, eu queria fazer psiquiatria ou neurologia, não sabia direito, mas depois veio a música e, como disse Bebe Consuelo, arrebatou a história do macetando. Mas eu tinha um interesse enorme, desde adolescente, era de família, classe média, baixa, eu era bancário, não tinha muito dinheiro para comprar os livros de Freud, mas tinha um tio que tinha Gastão Pereira da Silva. Eu li Gastão Pereira da Silva, Interpretação dos Sonhos, tudo segundo a visão, inconsciente, era um depósito mesmo, era um sótão e estava muito bem. Até um dia que a minha ex-cunhada, ela já é falecida hoje, mas ela contou um sonho e eu disse eu quero analisar esse sonho e fiquei dias e dias e dias até que um dia eu dormindo, eu acordei e eu sabia a interpretação do sonho e quando ela apareceu lá, eu disse na vista dela, olha, a interpretação do sonho é essa, é um sonho de agressão, você está agredindo meu irmão, para o outro e ficou uma semana sem falar comigo. o que é que eu estou fazendo? Portanto, se o convite tivesse sido feito para o entretener, porque hoje em dia eu sou mais um entretener, eu teria vindo sem problema nenhum, porque eu tenho certeza que tenho vários casos que podem entretener vocês aqui, que, por exemplo, o que foi que fez meu público crescer no Instagram, eu suspeito que uma boa parte foi a análise do, está na hora do Jair, Jair ir embora, foi feito imediatamente antes da eleição, não sei, não sou o compositor, não, a análise, a análise, sim, pois é, então, e é uma análise sobre como o tempo vira significante, porque está na hora do Jair, e aí vem um grande silêncio, está na hora do Jair, Jair ir embora, esse Jair ir embora converge para o próximo tempo forte, então, está na hora do Jair, isso é um tempo forte, aí vem o silêncio, já ir embora, embora, e o embora é o próximo tempo forte, então, a pancada é guardada para o tempo forte, o silêncio faz, tem esse poder todo, e ao analisar isso que tinha explodido, eu acho que acabei recebendo uma corrente de solidariedade, e eu, o número de meus seguidores aumentou muito, assim como, eu aí, é claro, coloquei uma análise que eu tinha feito lá atrás sobre a relação entre o Chan e a cipronia de Beethoven, esse vídeo já foi assistido por mais de 11 milhões de pessoas, não conhece, não, então, suponho que tenha um teclado, ele depende de um teclado, para eu tocar, e fica claro para quem ouve que uma coisa é a outra, ou seja, que o cumpadre de Washington, de alguma maneira, ouviu Beethoven, mesmo que ele não saiba, mas ele ouviu provavelmente através da propaganda da Gillette, que dizia, a primeira faixa uma segunda faixa e tchan, 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 porque a palavra tchan não circulava, não circulava como o significante de som e som forte, som sinfônico, mas essa propaganda botou no ouvido de todo mundo, deve ter posto no ouvido do cumpadre de Washington e o ritmo ficou, tchan, 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 virou, tchan, 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 segura o tchan, segura o tchan, tchan é esse, esse tchan que segura, que tem que amarrar, senão engravida, então é um tchan fálico, é um tchan que, e isso me levou à conclusão oposta, porque se você virar ao contrário, você vai dizer que o cumpadre Washington ouviu uma sexualidade que está em Beethoven, porque a musicologia tradicional apresenta Beethoven, apresenta música chamada música absoluta, isso que foi criado por volta, começo do século XIX, uma música que está no pedestal, que fala do inefável, do absoluto, que não quer texto, são sinfonias, são quartetos, música de câmara, é a música de mais alto nível nessa tradição. E, no entanto, o cumpadre Washington está apontando que o rei está anul, está dizendo, Beethoven tem uma bunda assim, olha direito que ele está rebolando, tchan, 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 é uma forma de rebolado. Acontece que isso está na crista da onda em termos de pesquisa em musicologia, ou seja, na crista da onda, eu digo, já há uns 20 anos atrás, o questionamento da sexualidade em compositores diversos, Schubert, Tchaikovsky, Beethoven, porque esse foi um tema reprimido durante todo o século XX, porque o século XX, em termos de teoria da música, ele viveu até 1985, até a última década, ele viveu sob o signo da estrutura, estrutura língua, então, a música se explica a si mesmo, então, você, os métodos de análise eram métodos que mostravam como os significantes, o movimento dos significantes davam significado ao movimento dos significantes, então, tem uma análise schenkeriana, que é uma análise da redução, você pega uma música toda e reduz a três notas, por exemplo, para vocês entenderem rápido, atirei o pão no gado, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, 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 essa teoria e muitas outras sabem que existe uma energia acumulada nas estruturas melódicas, estrutura melódica é altura e ritmo, tem ritmo também, então, se você pensar que a energia está acumulada aí nessa primeira nota, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, 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 esse gesto inicial desceu, mas subiu de novo, voltou para onde estava, sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, 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 a energia continua mesmo, lá, sol, fa, 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 aqui desceu, sol, sol, fa, sol, fa, mi, então, tem uma outra linha que não é a linha que está lá no significante, porque lá eu tenho sol, fa, mi, re, mi, fa, sol, 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 lá, sol, fa, 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 e aqui eu tenho sol, fa, mi, que é uma linha, vamos dizer assim, que mede a energia que está caminhando para a nota dó, sol, fa, mi, ré, dó, quando chegar em dó, acabou, a energia deixou de ser potencial, virou chegada, o prazer da chegada, olha aí o tema do, então, muitas coisas do prazer em música são reguladas por essa diferença de energia, por esse controle da energia, e essa análise, que é a análise sequeriana, pretende mostrar essa linha energética, entendeu? É uma redução, é óbvio, e já foi apontado isso, que isso tem muito a ver com uma outra cena, é uma outra cena da música, é uma linha, reduzir tudo a uma linha, sol, fa, mi, ré, mi, fa, sol, 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 lá, sol, fa, 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 sol, fa, mi, 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 e aí o gráfico da energia para, porque vai, dona Chica chegou, dó, dó, lá, lá, si, lá, sol, mi, fa, sol, estamos em mi, mi, fa, sol, mi, fa, sol, fa, mi, ré, ré, sol, fa, mi, ré, dó, acabou. Então, a energia ficou o tempo todo grudada ali em mim, até a dona Chica fazer os câmbios dela todas e e acabado. Portanto, como dizer que a teoria da música não está falando de prazer? Ela está falando de prazer, só que ela não concebeu isso dessa forma, não é? Ela concebe, concebia em termos estruturalistas como sendo uma análise da redução da... Essas notas são enfeites de uma estrutura, sol, fa, mi, ré, dó, é a estrutura dessa melodia toda. Mas isso pode ser feito com sinfonias. Então, você pega uma sinfonia de Beethoven toda e reduz a três notas ou cinco notas. Você falou nesse caso, então, como eu sou um entretener, esse caso é muito bom porque... Então, eu comecei a fazer análise na velha Clape com o... Eu acho que ele era, eu acho não, eu tenho certeza que ele era kleiniano, Córdoba. Alguém foi do tempo de Córdoba aqui? Luiz Córdoba, passou só um ano aqui, Rodrigue trouxe, veio com aqueles argentinos, e eu comecei a análise com ele. mas ele foi embora e aí me deixou para outra pessoa. Já são uns 50 anos de análise, ele perguntou, mas não fica bom? Eu digo, a culpa não é minha, não pergunte ao senhor. Eu não tive alta até hoje. Mas eu estava já como diretor da escola de música, portanto, eu fiz música, esqueci medicina, lia esporadicamente, mas nada sistemático. Quando nós trouxemos o grande especialista em música e cognição, o Keith Swanwick, para fazer um curso de educação musical com as visões, isso era em 1992, 1991, do Canelo, na escola de música, ele estava explodindo na Inglaterra como uma grande liderança nessa área, influenciando o mundo todo. E o sujeito veio dar um curso, tinha 80 pessoas escritas, e o pessoal chegava 8 horas da manhã, saia 5 horas da tarde, durante dois dias ou três dias. Eu era o diretor da escola, fui eu quem tinha convidado ele. E nesse curso tinha uma moça que estava junto de uma colega, mas a colega achava que ela estava meio instável, meio... e ela queria fazer uma pergunta a manhã toda e a colega dizia, não, fulana, fulana, peraí, fulana, eu sei que meio-dia não teve mais jeito e a colega não segurou e ela fez a pergunta, era meio-dia, o professor fazia as aulas em inglês, aí tudo bem, faça, professor, o aluno pode chegar ao orgasmo tocando piano? o professor disse, eu vou almoçar e respondo duas horas da tarde, foi almoçar, todo mundo disse, ele enrolou, ele não vai dizer nada, duas horas da tarde ele entrou, já tenho sua resposta, aí todo mundo, ele aí disse em inglês, depends on fingering, depende do dedilhado, a pessoa, dedilhado é um termo técnico em música, toda a partitura o músico coloca lá, os dedos que ele vai tocar, mas é óbvio que ele queria falar de outra coisa, todo mundo riu, foi uma grande piada, mas eu, como diretor da escola, disse, esse cara está na ponta da pesquisa em cognição no mundo, não teve uma boa resposta para a relação entre música e prazer, ele não tem, quer dizer que cognição não consegue, não conseguiu ainda em 1992, é claro que de lá pra cá eles têm feito de tudo, com neurociência, mas ainda não tem uma resposta satisfatória, a não ser eliminando o inconsciente, se eliminar o inconsciente, pode responder bem. resultado, eu disse, olha, então, talvez a psicanálise tenha, seja um caminho, e eu comecei a ler desbragadamente tudo que era possível, só que, ao contrário, eu tinha tentado fazer formação, começava com os estudos de histeria, meu Deus, aí, pra quem está interessado em chegar lá no fim, não chega nunca, quem não está interessado em ser analista mesmo, demora muito tempo, e aí, eu fiz o contrário, eu vou começar a ler do final, comecei do esboço, do esboço de psicanálise, e fui lendo de trás pra frente, e aquilo foi maravilhoso, essa frase de Freud está no Moisés de Michelangelo, que ele diz que, será que eu sei citar em alemão? vou das, vou, is das nicht, é, racionalistas, bom, quando eu não posso entender de uma maneira racionalista, aquilo que me, é, greife, e aí é muito importante, porque, no original, é greife, mas foi traduzido pela edição do James, é, para moves, em inglês, então, virou uma coisa muito emocional, aquilo que me move, em português, foi traduzido para emociona, mas, na verdade, o que Freud estava dizendo era aquilo que me agarra, que me toma, é, é greife, não é greife, é agarrar, então, é, quando eu não consigo entender aquilo que me agarra, eu perco o interesse, eu não tenho interesse em algo que ele, que era a música, que me agarra de uma forma que eu não consigo, talvez essa seja a justificativa de eu não gostar de música, só que com essa formulação, mesmo assim, evasiva, eu acho que ele acabou criando a base para um, o Didier Weil aparecer, mais de 50 anos depois, 60 anos depois, dizendo que o inconsciente, é melhor entender o inconsciente do ponto de vista de que a música nos ouve, dizer, a música ouve algo em mim que eu nem sabia que existia, quando eu digo sim a uma música, eu estou citando ele, quando eu digo sim a uma música, eu estou reconhecendo que ela ouviu algo em mim que eu não sabia, isso me parece muito interessante como uma, e eu vejo uma ligação clara com isso, a partir daí, o que é o meu interesse real, é uma teoria do compor, não é? Então, a partir daí, eu pude pensar na figura do que eu chamei do protagonista do compor, protagonista da composição, porque seria essa instância que acontece no nível da experiência, por exemplo, o Beethoven da sinfonia heróica, que é uma sinfonia sobre o heroísmo, aliás, se vocês não assistiram ainda, assistam o vídeo que está no YouTube da BBC de Londres, heróica, que é o dia que Beethoven vai assistir o ensaio da terceira sinfonia na casa do príncipe Lebovitz, não me lembro a pronúncia direito, Lebovitz, é uma delícia, e feito com os meiros da BBC, porque tem uma orquestra de época tocando e está lá Beethoven encontrando a música dele pela primeira vez, portanto, há nessa heróica uma dimensão que eu chamo de protagonista do compor, que é essa dimensão do Alain de Dievaille que me escuta, mas tem um detalhe, isso não foi Alain de Dievaille que disse, modestamente, fui eu, que essa instância é uma instância de transferência, por quê? Porque é uma instância de suposto saber, ela sabe o que vai acontecer com a música, como sabe o que vai acontecer com a música, eu atribuo a ela o poder de saber o que vai acontecer comigo, ouvinte. Então, isso me parece, passou a ser uma coisa importante para mim, na teoria do compor, porque na teoria do compor tem três coisas, tem uma base de dois, duas instâncias e tem três instâncias mais soft, vamos dizer assim, que me parecem fundamentais, que é a invenção de mundos, quem compõe precisa inventar, inventa o mundo, no momento em que inventa o mundo, você habita esse mundo, esse mundo olha para todos os outros mundos, então, esse lugar inventado é um lugar de interpretação do resto, eu chamo essa segunda instância de criticidade, é a capacidade crítica do que foi inventado, mas crítica nesse sentido amplo, e uma terceira dimensão, eu chamo de reciprocidade, que é que quando o designer cria o design, o design cria o designer, então, ao escrever algo, algo se inscreve em mim, isso, nós, compositores, aceitamos como uma coisa muito verdadeira, esse Beethoven que fez a terceira sinfonia se transformou no Beethoven, que pode falar sobre heroísmo daquela maneira, é um outro, se parasse ali e não tivesse a sinfonia, não seria Beethoven, eu chamei isso de reciprocidade, eu estou falando isso porque eu imagino, eu acho que existe um diálogo muito íntimo, muito profundo entre a teoria da criação e a psicanálise, e a teoria psicanalítica, tem pontos, tem sinapses, não é a mesma coisa, claro, ensinar a compor não é um processo de análise, nem compor, mas se tocam, tem diálogos, e meu interesse acabou indo nessa direção. Em 1995, quando o Rodrigue lançou a biografia de Freud, eu fui convidado para organizar o concerto, eu também fui analisando de Rodrigue, embora durante pouco tempo, mas já nessa época eu fui convidado pelo grupo que organizou esse evento, Denise, Coutinho, Sila, o Rania não estava no grupo organizador, não, o grupo que organizou mesmo o lançamento, talvez ela estivesse, mas nesse, e nós, eu e um aluno que trabalhava com música eletrônica, nós propusemos, porque havia uma gravação com a voz de Freud, nós propusemos usar música eletrônica e colocar a voz de Rodrigue cantando um dueto com Freud, e fizemos isso, isso estava no concerto que Madame La Rodinezco esteve presente, estava lá na primeira fila com muito cabelo, pois bem, nesse encontro eu encontrei o diretor do Museu Freud, chamado Michael Mona, e ele, conversando sobre música psicanálise, eu não tinha publicado nada ainda, ele se animou, gostou da conversa, e me mandou, quando chegou em Londres, não só mandou uma lista, ele mandou as cópias de todos os artigos que o Museu de Freud tinha sobre música psicanálise, eram mais de 100 artigos, então, eu estava pensando em escrever um artigo, a gente escreve um artigo sobre música psicanálise, sempre pensando que está inventando a roda, já tinha 100, mas o detalhe, a maioria dos 100 também achava que estava inventando a roda, então, a gente não está só assim, mas tinha artigo de tudo que era lugar do mundo, isso em 1995, de lá para cá a coisa explodiu, se você for fazer, eu publiquei uma bibliografia com 110 artigos em 1995, então, por exemplo, tinha um artigo que me impressionou muito, do Anzier, Didier Anzier, sobre o espelho sonoro, a música como espelho sonoro, o fato de que o choro do bebê já é uma espécie de ping-pong com a mãe e, portanto, que as ideias do estágio de espelho poderiam ser colocadas lá no berçário, quer dizer, que há vários tipos de choro, que a construção de uma imagem do bebê é inicialmente sonora, vai nessa direção, então, se a primeira imagem é sonora, então, a música vai receber isso tudo via a coisa, não é? Então, esses são caminhos de andar por aí, eu me, quer dizer, acaba esse comentário dizendo que essas análises, as análises que eu tenho feito no Instagram acabam tocando nesses assuntos, por exemplo, análise de construção, quer dizer, amor da, ainda tem uns cinco minutos, três minutos para falar isso aí, para a Fê, construção, amor daquela vez como se fosse a última, a gente, é óbvio, pelo verso, que é um dodeca sílabo, amor daquela vez como se fosse a última, a doze, tem algo ali que é o acento do dodeca sílabo, mas tem algo mais que é da ordem de escorrego, porque, em teoria da música, via gestalt, você sabe que quando um gesto repete muito em direção a um ponto, isso é uma forma de construir uma ênfase, quando você faz tá, 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 você está criando uma ênfase para o ponto de chegada, né, tá, 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 quando a gente bate na porta, tá, 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 você está construindo uma ênfase para aquele ponto de chegada. uma repetição também no terceiro movimento da sétima. Sim, sim, é, só que ali já acaba ficando mais como um papel de parede, né, tchan, 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 tchan. É, e quando você vai para a construção, amor, daquela vez, como se fosse a última, esse último é o lugar da chegada, então, por um lado, a gente vai dizer, tem uma, é a construção de expectativa para essa sílaba, não é? Mas, por outro lado, quando você bate o tempo, amor, daquela vez, como se fosse a última, esse último não acontece no tempo forte, acontece fora, não é? Amor, daquela vez, como se fosse a última, então, você vai ter um acento para algo que não está coincidindo com o tempo forte, ele vem fora, e o que é que acontece quando você enfatiza algo que está fora do tempo? Dá essa sensação de desequilíbrio, ou daquela vez, como se fosse a última, esse último, essa palavra para o paroxítero meio que flutua, o último, porque ele atravessa um tempo, isso vai acontecer em todos os versos, então, cabe a pergunta, por quê? Qual é a função disso na canção? E a resposta é óbvia, quer dizer, óbvia não, lógica, é que esse pequeno escorrego de cada verso está apontando para a queda do operário no final, então, o operário já cai em cada verso, ele já vem caindo e ao final, e quando você olha e diz, esse operário é uma pessoa, ele não diz uma palavra em construção, nós sabemos da vida dele, ele sobe, constrói o desenho mágico e cai e atrapalha o trânsito, quer dizer, é alguém que vem mudar as coisas, porque a queda dele atrapalha, perturba tudo, e que a gente sabe dos últimos dias da vida dele, ele beijou a mulher, cada filho, fez isso, fez aquilo, que estrutura é essa de, eu estou falando de gerenciamento, pode falar gerenciamento aqui? Pode. Gerenciamento das emoções na canção, não é? O que é isso, esse sujeito que a vida dele muda, vem mexer com o sistema todo, porque ao cair, ele revela que o sistema é injusto, que é capitalista, que é explorador, e que depois ele reaparece na canção seguinte, que para mim é a mesma, que é que é que eu lhe pague, e aí aparece a voz dele dizendo por esse pão para ressurreição, ele ficou calado, morreu e reaparece, então, será que Chico está trabalhando o tempo todo com a instituição, Chico não é religioso, não estou dizendo que pensou nisso, mas estou dizendo que a canção talvez acione nós todos as emoções que nós dedicamos durante séculos e milênios à paixão de Cristo, então, uma canção que o objetivo é crítica social, se opor à ditadura e faz isso, mas que a estrutura emocional é a centralidade dessa queda e essa queda que vem revelar algo e que é algo sobre justiça, sobre rearrumação da vida e que reaparece como a fala de quem, de um ressuscitado. Isso é música e psicanálise? Conversa, não é? tem uma conversa sobre isso, quer dizer, essa forma de analisar. Eu enxergaria isso se não tivesse esse percurso? Acho que pouco provável. Chico Buarque sabe disso? Não, não creio. Mas não importa, o compositor não, ele escolhe, o que caracteriza o compor é escolher. se eu analiso as escolhas e percebo que ali tem uma lógica, tem um padrão tal, eu tenho todo direito, como analista, de apresentar essa ideia interpretativa e aí as pessoas façam uso do que acharem melhor. então vocês viram aí o que é que há de relação entre música e psicanálise, né? Deu um pano para a manga aqui. Interessante, né? Eu fiquei me perguntando aqui, ouvindo vocês, nessa relação do dispositivo analítico como privado, esse lugar aqui é o Analisando e o Analista nesse espaço do Mais Uno também, isso que a gente vem conversando sobre política e transpondo para a música no mundo, né? E aí percebi algumas coisas interessantes, né? A partir disso que foi colocado como música, né? Algo de um som e aí dá para a gente pensar a linguagem e a relação da linguagem com o que se fala e com a música e muito interessante que aí a música retrata uma certa posição de em alguns momentos fala, mas Lucas também traz um som radical, né? E ouvindo vocês eu fiquei me perguntando, né? O que há de inconsciente na música, né? Porque aí ficou claro para mim que também há dentro da linguagem música, repetição, composição, fiquei pensando enunciado, enunciação, metáfora e metonímia, como a gente estava conversando, Fátima estava falando mais cedo, né? É muito interessante também quando a gente diz assim, eu não quero falar. Eu acho que era uma boa questão ali a se discutir, inclusive, né? Quando eu digo eu não quero falar, eu já falei, né? Está aí, posto. Ou eu não sei o que falar. Sim, por isso que eu falei assim, como a música ela tem esses movimentos, né? E algo que eu gosto muito, que aí a... Eu tenho falado isso para mim, mas vou aproveitar que você está aqui para dizer que a estrutura de Paulo é poética também, né? A gente fala de diagnose, mas eu tenho repetido muito assim, nem psicótica, nem neurótica, nem perversa, estrutura poética, né? Estrutura musical, né? Não sei, acho que daria para pensar em algo aí, né? Estrutura de música, né? Porque aí é de se pensar a metáfora e metonímia também, né? Não acertar a posição de... Eu gosto muito também de repetir isso, né? A montanha paria um rato, né? A partir do momento que eu falo isso, também há uma relação clara entre dito e dizer. Então, eu sempre faço essa relação mais extrema, a montanha paria o rato, porque aí vai logo para uma imagética. Se eu perguntar aqui para todo mundo, o que é que vocês acharam dessa metáfora? Né? A mente já passeia em inúmeros lugares, né? E essa parte de dizer sobre o... eu não quero falar, eu não tenho vontade, etc., né? Supõe uma posição de repetição também, né? Mas tem algo aí que... que está dito, né? E aí, Paulo traz o tempo por fora, eu diria um tempo lógico aí, e o sonho, né? Como a música, nesse sentido, trata desses lugares. Então, eu queria, por causa do tempo, abrir um pouco para o público, poder participar dessa conversa. Deixaria isso sobre o... o que há de inconsciente na música, né? Um pouquinho aí para se pensar. E queria passar direto para o público, né? Para participar. Angela quer fazer uma questão. E Alba. E Sônia. Pronto. A gente fecha essa primeira... Paulo, eu queria, inicialmente, agradecer a você a presença. É uma pena, eu acho que esse convite devia ter sido feito para um evento maior, tipo a Jornada. Se você quiser vir falar sobre psicanálise e música, eu acho que seria fantástico. Agradeço a... Isso que você disse, que não precisa se preparar. Você já está preparado. Eu queria dizer a Lucas também que é agradecer muito que ele venha promover esse diálogo e que consiga, com essa homenagem, trazer você aqui. Muito interessante o que você diz. Atila fala de uma estrutura poética, eu falo de uma estrutura humorística também. Eu tenho acompanhado sua página no Instagram, eu vejo isso, esse traço de humor, de irreverência, dessa coisa, capacidade de fazer xixe que você tem. E que eu acho que isso... Eu me lembro de que eu fiquei meio chocada, porque você é um pouco formal assim, e vi você fazendo um vídeo sobre a bunda. Não sei, não me lembro bem e que você fala desse ritmo da bunda. Eu achei que aquele vídeo deve ter agradado muito. Mas hoje eu passei, inclusive, para a Lucas e para a Sônia uma questão que eu queria saber o que você pensa. De uma criança muito pequena, nesse caso, era uma mãe cantando uma música. com letra. Então, ela pede, o menino pede, cante, acho que menos de dois anos, dois anos e pouco, cante essa música, e a mãe diz, eu não quero cantar porque eu não gosto, me sofre, eu sofro de ver você chorar. E ele diz, cante a música, e ela começa a cantar a música, e ele chora imediatamente. Qual era a canção? Eu ouvia que... You are my sunshine, eu acho. You are my sunshine. e ele chora copiosamente. Mas eu penso, aí, nesse caso... Na primeira melodia, na primeira melodia, ele chora. Eu penso, eu, por exemplo, nasci muito perto ali daquela período turbulento de pós-64, então, a música construção tinha umas músicas, por exemplo, que eu achava muito angustiantes, eram músicas que... Como também tem uma música do Tom Cruise, acho que o último filme dele com a mulher, que é uma música que eles vão em um baile, não sei se você se lembra. Está falando de Agord Shunt? Não, é de Olhos Bem Fechados. Abre com uma valsa de Strauss, uma valsa no mesmo lugar, mas uma valsa muito peculiar, uma valsa estranha, meio tensa, e tem algumas entradas de Roy Robinson, mas o Kubrick, de fato, usa a música no cinema com poucas pessoas. Tem uma passagem assim, muito... Eu, por exemplo, vou para a Academia, que eu acho um lugar super alegre, atualmente tem uma música que tem acordes que lembram aquilo. Aquilo deve ser muito antigo em mim, porque me dá uma agonia. Eu queria saber se é assim, o que é que você entende, já que você tem essa leitura psicanalítica, dessa música sem letra, porque a gente sabe que o significante afeta o corpo falante, mas essa música sem letra que afeta tanto bebês, por exemplo. O que a gente relaciona... Eu me lembro que eu fiz uma matéria na Ufiba, que era sobre cinema, e o Wilson Gomes, que agora está muito polêmico, inclusive, é meu colega de academia, ele dava um curso em que ele mostrava o valor da música nos filmes de terror. Então, ele dizia toda aquela ambiência de filme de terror, a música entrava muito fortemente. Mas uma criança muito nova que ainda não relaciona, por exemplo, determinados sons a um filme de terror, uma coisa assim, o que você pensa sobre o efeito que esse som sem palavra causa? Que caminho é esse? Desculpe que a pergunta foi cumprida. Meu nome é Alba, primeiramente, eu gostaria de agradecer a sua presença e o prazer em te conhecer. Eu não sou da Bahia, eu sou de Minas Gerais, e ouvia falar muito sobre você, e eu falei, nossa, mas quem é Paulo Costa Lima, desde que a gente preparou o programa, eu faço parte da gestão deste ano, aqui no campo, e eu fiquei muito curiosa. Lucas tem vindo aqui, e agradeço a você, Lucas, por trazer, e é sempre uma riqueza receber. Ele não trouxe, não. Ah, mas com certeza você o provocou a vir. Viu? E você é sempre muito bem-vindo aqui. Obrigada. A questão que eu queria colocar é uma questão um pouco de ordem prática, também vem de uma família de muita música. Minha mãe toca piano, toca acordeon, meus filhos tocam também, bateria tocam, tem um filho que toca harpa e toca guitarra também, e eu sempre dizia a eles, façam aquilo que vocês quiserem da sua vida. Achava que isso era a minha... Tipo, a minha obrigação de encaminhá-los para esse lado profissional, e hoje eu vejo com que dificuldade um músico pode viver. Então, hoje, eles são adultos e têm essas dificuldades próprias de qualquer atividade artística e cultural que nós bem sabemos. Embora todos nós elogiemos a música, elogiemos o teatro, elogiemos as artes de maneira geral, a gente sabe como é difícil no mundo capitalista, onde é preciso ganhar dinheiro e onde é preciso se estabelecer, é difícil sobreviver. Aí eu queria te ouvir um pouco sobre isso. E, mais uma vez, é um prazer muito grande te receber e te conhecer hoje. Esse negócio de dizer faça o que quer, faça o que quer, porque a gente fez ter o início. Olha, eu gostaria de dizer que eu estou lamentando muito o Jairo não estar aqui, o quão ele gostaria e aí ele está, porque ouvi-lo nessa parte final falar sobre o bebê, a lanação, o balbucio, me remeteu, inclusive, ao que hoje eu tinha sido convidada e fui falar sobre o brincar, desde o bebê, quando brinca de esconder e desaparece atrás do paninho, e aí veio o mundo, veio o mundo desaparecer. E a genialidade do Freud de perceber no Fordano, nos jogos de esconde-esconde, como a criança traz questões que não são possíveis, pensar que uma criança já possa suscitar. Pode ele me perder? Então, eu terminei a minha fala trazendo o esquecimento que o chamado adulto tem do seu tempo de criança e eu disse que eu tentei resgatar e pensar quando pequenina e dizia assim, pequenina, infância ainda, ouvia o rumor do mundo e os sonhos distantes chegavam como canções de niná. Então, por aí, eu vou depois para mostrar que uma vez que se fala, então, o que se escuta é a tessitura do mundo, são amores, desamores, desabores, tantas, cantigas e intrigas e tudo isso esse humano ser de fala tenta responder e em tudo isso como ressoa a musicalidade, a entonação, isso que faz chorar, mas também que faz viver com alegria. Maravilha ter estado hoje aqui para ouvi-lo. Eu só vou ler aqui, Angélia da Boa Tarde a todos, para Beniza Mesa e agradece a Paulo Costa Lima por nos dar essa honra da sua presença entre nós no campo psicanalítico. Ela pede desculpas por não estar presente com instância desbravo. Muito bom te ouvir, Paulo. Te sigo nas redes desde sempre. Volte, venha sempre, venha muito. Vou passar para você, depois eu passo para a Lucas falar. Eu não sei se eu aquela história, não sei se eu estou capaz de responder essas perguntas, mas a minha reação seria sobre o choro da criança, que, ora, se esse jogo começa lá com semanas, como o Didi Anzie nos convence, que, com dois anos, isso já tenha se encaminhado para essa reação, me parece muito fora do riscado, não? Até porque, talvez, esse momento sirva para me dar conta de algo em mim, porque o meu avô morreu quando eu tinha um ano e meio, e a minha mãe era assim, a filha querida e tal, ficou no mundo. Isso em 1956, não é? E a primeira recordação que eu tenho é ela meninando, mas com uma música muito fúnebre. Vou plantar no jardim uma flor, não, vou colher no jardim uma flor para botar no vovô. eu lembro disso, eu devia ter dois anos e era aninado com isso. Talvez por isso eu tenha muita dificuldade de fazer música triste, eu só faço música tchá, tchá, também isso. Ou seja, eu acho que a máquina na história daquela relação, aquela frase maravilhosa que o Jairo nos lembra, de que para todo falacê falta que o Nestor Braunstein descreve muito bem como sendo aquela pergunta do infante, o que é que falta no outro que eu não tenho? Então, há uma falta no outro que eu não tenho e isso é o caminho do significante fálico, do desejo, da linguagem, da sublimação. Então, que a música esteja jogando nessa dinâmica me parece muito natural, quer dizer, ou seja, que ela possa ser o lugar para se viver a perda, como no Forte dá, sumiu, o avô sumiu, voltou, sumiu, quer dizer, acho que faz parte do show da música, a música, essas estruturas do tipo Forte dá, isso está no artigo de 95, são muito importantes em música, porque você está num tom na música, a música tonal tem tons, você está em dó maior. A grande brincadeira, por exemplo, numa sinfonia ou mesmo numa canção, é fazer esse tom sumir, se afastar desse tom e depois retornar, quer dizer, o dá é o momento do retorno a... Então, isso vale de presença, isso vale também para ritmo, nesse tempo forte é um dá, é uma valsa de estrago, alguém estava falando em valsa? Não, foi outra coisa. ali tem uma chegada, é eternário, tá? Esse é o dá, e o movimento é a expectativa, então, isso também pode ser traduzido em termos de expectativa e preenchimento da expectativa. sobre os filhos, nós também temos um filho músico baterista que luta, faz cento e tantos shows por ano para poder manter sua... E não tem contrato fixo, não tem estabilidade, então, mas é um pouco que parte do jogo, Lindenberg Cardoso, grande compositor, ele disse que teve esse momento que ele não sabia se ele ia fazer música ou não ia, e ele foi, então, tocar num lugar e disse, olha, eu quero fazer música e se eu tiver que tocar aqui no Pelourinho com o chapéu, não importa porque eu quero fazer isso. Então, essa, eu acho que todos os músicos em algum momento têm essa... Agora, tem muito sofrimento envolvido porque muitos não vão conseguir, vão desistir, vão ficar chateados, frustrados porque não conseguiram, outros conseguem, e ainda botam na cabeça dos seus filhos de fazer música também. Eu não fiz a bateria e o violão, mas vou voltar. Essa canção do Menino Não Chora, é engraçado porque ele pede para a mãe, então, é uma fonte de prazer para ele, mas ela diz, mas se eu cantar, você vai chorar, ele diz, eu não vou. Aí, quando entra a primeira frase de melódica, ele chora, chora aos berros, aí eu vou parar, aí ele diz, não, não pare, eu quero continuar ouvindo. Me lembra uma afirmação de Proust, que há prazeres tristes, eu gosto disso que Proust diz assim, que há... ele fala prazeres sós, os prazeres fundamentalmente sós, Proust diz assim, a volúpia, ele está querendo ter a masturbação mesmo, a tristeza e a literatura, Proust diz assim, mas de fato, há um prazer triste, pode ser um prazer triste da parte dele, e agora eu acho que a melodia estimula isso na seguinte forma, é uma música cuja os versos são alegres, mas a melodia em tom menor é meio triste, you are my sunshine, my only sunshine, uma tristeza na melodia com o conteúdo das palavras alegre, dizendo que alguém é o sol, etc. Isso é bem em tom menor, mas tem uma tristeza na melodia, porque você pode tomar óleo, mas tem uma tristeza e que entra em condição com a própria letra da música, com o texto da música. Agora você falou de construção, tem uma coisa curiosa, porque, por exemplo, tem uma outra canção de Chico, que ele usa um expediente muito parecido com um efeito completamente oposto, que é aquela enchente amazônica, numa explosão atlântica, mas a sensação não é de queda, é de transbordamento, qual é o nome dessa música que eu não me lembro, essa canção, Roda dos Ventos, que Betânia gravou, inclusive, que ele faz exatamente a mesma coisa, ele pega um verso, acho que é decacílabo, no caso, não é do decacílabo, mas sobra duas sílabas depois, tudo proparoxítono, numa enchente amazônica, estética, uma redondilha maior, mas com uma sobra de duas sílabas, porque é tudo proparoxítono, só que ele faz não crescendo, ele vai crescendo, ele vai avalumando o verso, ao invés de ter aquela coisa quase monótona de construção e que o verso despenca. Como que usa, o paroxítono não vai dar início, não, não é? Quer dizer, foi preciso um traçado fino de muitas coisas para gerar essa sensação de escorregar, não é? Claro. em rosa dos ventos é outra, é outra coisa. Tá bom. E, sim, sobre a clínica, eu diria o seguinte, tem uma coisa que a gente leva em consideração na técnica mesmo, na técnica, não falo nem ética, que é o uso da prosódia como forma de pontuação. Às vezes, você repete como analisando disso, mudando o tom do que foi dito, ou mudando o ritmo do que foi dito, ou mudando o acento silábico. E isso tem grande efeito, que é uma intervenção na letra, não na letra do significante que está escrito, mas na letra no sentido musical, no que está escrito de melodia e de ritmo, no som. E isso tem grande efeito. Outro dia, eu disse, na revisão até, de uma parte que era aqui do campo, mas você não pensa em usar a prosódia nesse caso, repetir exatamente isso que você escutou, mas com um outro tom, um tom acima, ou com um tom de interrogação, do que seja, entendeu? É o uso da prosódia como, como parte da técnica psicanalítica. Agora, já que você encerra, eu quero lembrar o seguinte, que agora à noite, às 19 horas, na reitoria da UFBA, a Ossufba estreia a Sinfonia Itaparica de Wellington Gomes, que é um computador baiano, dos grandes computadores do planeta, professor da UFBA. E, bom, eu até gostaria de estar lá, mas tem um outro evento no mesmo horário que eu também quero ir, mas recomendo para quem puder ir que vá, lá na reitoria, gratuito, etc. E uma orquestra que andava um tanto cambaleante, mas nos últimos anos melhorou muito na gestão de José Maurício. Como ele diz assim, não só temos uma harpa, temos uma harpista concursada. Eu acho isso um luxo que pode ter isso. E é isso aí. Eu poderia falar um pouco mais até sobre o fato da escola de música, ter uma estrutura muito próxima da escola de psicanálise, esse é um lugar em que não é regido pelo discurso do universitário, mas pela transmissão de uma falta, pela produção de desejo. eu vejo isso muito na escola de música, mas acho que isso vira um debate para um outro momento. Então, eu queria agradecer muito a presença de Lucas e a presença de Paulo. Eu queria deixar uma última questão aqui, não para responder, mas para a gente continuar conversando, que sempre foi uma dúvida minha. Eu sou um apaixonado por música clássica também, sempre gostei muito de Johann Sebastian Bach, mas sempre me chamou muita atenção a Sonata Uá, sempre foi algo assim de Beethoven. E por algum motivo, e acho que tem a ver com a psicanálise, com música, eu ouvi essa história de que quando o Beethoven faz essa música, está relacionada ao encontro, eu não vou saber aqui replicar, mas o encontro que ele tem com essa mulher que pergunta a ele em sofrimento, em angústia, acho que ela era cega, e nunca tinha visto um luar. Aí ele faz essa... Ele compõe pensando em uma pessoa que nunca viu. Mas é isso, depois eu converso com vocês, eu queria agradecer muito e você pode fazer também suas considerações. Só um esclarecimento, sobre a bunda que foi mencionada, porque eu estava na Rádio Metrópole e aí um ouvinte ligou e dizendo, professor, o senhor fala sobre essas músicas todas, mas o senhor pode falar dessas músicas de bunda da Bahia? Aí eu fiz igual ao professor, na próxima semana eu respondo. E aí fui pesquisar músicas de bunda e lá no meio encontrei a garota de Ipanema, a garota de Ipanema, olha que coisa mais linda, isso é uma bunda, vista de trás, mas é uma bunda tão bem colocada que ninguém nem percebe que é bunda, entre outras, e aí acabei na puma da bunda que foi o sucesso do Carnaval de 2018. Mas só esse nível de bom me interessa muito de referência, pegar a garota de Ipanema e dizer... Obrigado também a vocês, ficamos com essa ontologia da bunda, não é? Muito obrigado.